Com A eu comece escrevendo a palavra amor Com M eu escrevo manhã pra quem já acordou Com oi te dou um sorriso e você me dá oi Com R eu termino essa rima e agora já foi La, 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 la Com a palavra amigo eu posso escrever Com M eu escrevo mamãe tô pensando em você Com O eu escrevo e te digo a palavra ok Como R eu procuro respostas do que eu não sei La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la